Olá amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, mais uma vez eu e o Marcelo Gonçalves aqui do Curso dos Assados para mostrar para vocês uma carne onde você pode estar agregando aí na sua loja devagarzinho, pode fazer cinco peças, três peças, duas peças, só para ajudar aí nas suas despesas pode fazer dez peças, cem peças, dependendo do seu movimento aí vamos falar dela de custos também, quanto que ela custa hoje a fraldinha está custando em média de 35 reais, frigorífico 32, açougue 35 reais a fraldinha deu 2,650 kg, então a gente vai fazer dela porque a gente vai limpar ela então vai fazer duas fraldinhas, 2,650 vezes 35, deu 90 reais a gente vai fazer duas, vender 80 reais cada peça, onde serve também de 4 a 6 pessoas então dá uma margem de lucro boa, não é aquele absurdo, mas ajuda a agregar na sua loja aí não precisa fazer muito, dependendo do seu movimento, se você vender bastante, pode fazer você pode assar ela também na grelha, no espeso ou na grelha de carvão aí vai ser o que você tem na mão como que a gente vai preparar ela? só sal grosso também, mais nada, não precisa ser aquele sal grosso que a gente preparou ele sal grosso com chimichurri se você quiser, você pode colocar ela no açafácio, na máquina para deixar dar uma cozida boa ou você pode fazer direto, aí você vai experimentando eu aqui no caso, hoje a gente vai fazer no açafácio, para ela ficar bem molinha para o nosso cliente não ter problema e aí o que acontece, ela vai passar por um processo de cozimento, vai cozinhar bastante e depois se você quiser tirar o açafácio, para deixar dar uma douradinha, ela fica mais gostosa aí então vamos lá, para cortar ela e como sempre, pedindo aí, com a colaboração de todos se inscrever no nosso canal, no Instagram, que é arrobajomarceloassados no YouTube é o Clube dos Assados deixe o seu joinha se inscrevam, para quem não é inscrito compartilhem os nossos vídeos aí para que cada dia mais o Clube dos Assados possa formar novos empreendedores aí no Brasil olha que fraldinha limpa, certo? 2,367 a gente vai cortar, não precisa nem limpar muito ela ela está uma fraldinha magra aqui atrás tem a pelinha precisa tirar essa pelinha Marcelo? pode tirar porque essa pelinha não vai agregar em nada ela vai ajudar a cozinhar mais a carne se você deixar, mas você pode tirar ela limpar bem ela aqui ó tirar um pouquinho dessas aponefrosas aqui né que é conhecido como pelanca tirou e a gente vai cortar ela no meio para dar duas peças então como eu disse, ela custou 90 a gente vai fazer duas peças para vender 80 cada uma vai dar uma margem aí de 80% cortei no meio 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 1,2 kg e 1,2 kg e 1,2 kg está vendo que com a limpeza deu 2,4 kg então são duas peças de 1,2 kg serve também sempre 4 a 5 pessoas que ela vai encolher bastante também depois a gente vai mostrar ela assada e para ver quanto que ela quer para você ter a margem porque tem gente que vende por quilo né a gente vende por peças então numa peça de 90 a gente vai fazer 160 claro que tem nossos custos é cigarro, carvão é laboradores aça-passo, saldoso então mas ainda como que é uma carne para agregar não precisa forçar muito na margem então fica uma carne que é muito querida pelo cliente porque que ela é querida porque ela é saborosa macia você pode fazer do jeito que eu falei tem todas as opções dá para fazer na máquina de espelho Marcelo? dá dá para fazer na na grelha na grelha também você não precisa pôr na safada se você for fazer no bar aí você pode pôr deixa ela dar uma cozinhada depois você tira e acaba de chegar mas eu vou mostrando aqui para vocês o processo então é uma carne muito gostosa e que queridinha por todos e você pode fazer na sua casa também ah Marcelo eu não quero montar loja de assados mas quero aprender a fazer uma fraldinha maravilhosa para os meus amigos que vêm em casa é isso aí muito prático não tem muito o que fazer é só passar um salzinho grosso como eu disse se você vai fazer na chihuasqueira não precisa colocar o aça-passo mas se você for fazer na chihuasqueira ou na de frango aí é legal colocar o aça-passo para ela dar uma cozida e depois você tira para dar uma douradinha então já já a gente vai mostrar ela aí prontinha para você beleza e foi até isso aí então como a gente estava mostrando a fraldinha lá no começo eu assei ela no aça-passo tirei do aça-passo eu passei na máquina aqui duas horas de fogo tá tirei do aça-passo só para dar uma secadinha aqui na água mas não precisou voltar mais nem para dourar nem nada olha como ela está por dentro ó ó bem molhadinha perfeito certo então é assim que você vai vender para o cliente mas não sei se vocês lembram aí no começo do vídeo nós pesamos ela deu 1,2kg sabe o que ela deu depois de assado? 650 gramas então você vai vender um pedaço desse aqui ó por 80 reais para um cliente ele vai falar que é caro mas quando ele levar e comer e provar que o sabor porque ainda você você pode deixar inteira colocar na bandejinha assim ou fatiar ela do jeito que eu estou fatiando aqui o sal grosso bem de leve ó que ela está se a pessoa depois quiser acrescentar o molinho de pimenta o molinho que ela faz na casa dela qualquer coisa que ela quiser acrescentar ela aceita porque que ela aceita? porque o nosso sal grosso está bem bem de leve ó como ela perfeita por isso que eu gosto de usar o açapásco que a gente usa para trabalhar então a gente não precisa ficar muito em cima cuidando se for direto na grelha ou direto na máquina mesmo mas sem o açapásco a gente não pode tirar o olho dela porque senão queima mas aqui ela chegou ao ponto ó o molinho o tempero vai ser excepcional e a gente coloca aqui na bandejinha ó vai servir 4 pessoas tranquilo aqui mais um pouquinho de batata coloca um pouquinho de batata aqui e serve para o seu cliente fraldinha uma carne muito gostosa muito saborosa que quebra bastante então se você for vender por quilo por isso que é complicado de vender por quilo por que? deu 650 gramas para você atingir os dois que a gente vende essa peça na peça você vai ter que vender a mais de 100 reais o quilo vai dar uns 115 reais o quilo e vamos ver 80 dividido por pontos 650 123 reais o quilo então o cliente assusta pô mas 123 reais o quilo então você vendendo a ela a peça a 80 reais e falando para o seu cliente que serve 4 pessoas aí ele vai fazer a conta vai ver que 20 reais aí está barato demais por pessoa beleza? então é isso aí aqui está o vídeo da fraldinha do começo ao fim como temperar como assar o tempo de assar é o que o clube dos assados passa para vocês aí cada dia mais conhecimento mais melhora no ramo da carne do frango do seu comércio e para sua casa também um beijo no coração de todos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil valeu até a próxima tchau